Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, estou aqui no servidor São Paulo Roleplay, foi um servidor que o pessoal falou pra mim que dá pra fazer roleplay aqui, as regras são bem rígidas aqui pro pessoal, então vamos conferir aqui né mano, só pra lembrar do início, amanhã segunda-feira, meio-dia, sai a nossa série final lá, final de temporada do GTA V Roleplay, é o episódio final da temporada 4 mano, então todo mundo vai ver junto, porque eu botei em modo estreia, vou colocar em modo estreia, aí todo mundo vai poder ver a final junto, tá ligado? Tipo se fosse live, você vai poder comentar, votar lá também, na hora, então meio-dia, amanhã, todo mundo hein mano, quero todo mundo lá hein, pra ver ao vivo a final hein velho, o episódio só pra dar um spoiler, o episódio tem 50 minutos, então mano, se prepara aí, bota comidinha aí do lado e exige mano, então bora começar aqui, eu já peguei aqui o trampo aqui do, já peguei o trampo aqui de Ricardo Eletro mano, só que o cara mandou ir pra algum lugar e eu não sei onde que é Ricardo Eletro aqui mano, ali do lado tá na rampage, tinha um pessoal aqui que ia pedir informação cara, só que o cara sumiu tio, ô cidadão, cidadão, não fala, deve tá baixando a porra do jogo, cara, onde é que fica Ricardo Eletro aqui mano, deixa eu ver no mapa, no mapa ele não marca pra mim mano, tá me perguntando onde que é o local, ó tô vendo um tiro ali mano, ó um cara ali correndo, chega naquele cara correndo ali, provavelmente ele deve saber onde que fica velho, olha só cara louco mano, bateu cara morto tio, e aí tiozão, você gosta de ficar batendo nos outros mesmo mano, opa de coa rola mano, ô deixa eu te perguntar mano, foi mal, foi mal, aí mano, tranquilo, tranquilo, deixa eu te perguntar aqui mano, é mano, pra bater morto não mano, da cadeia, deixa eu te falar mano, é onde é que fica Ricardo Eletro aqui mano, eu peguei o trampo ali, eu não sei onde que fica, é Uber, é Uber, é Uber, é Uber, ô Uber, quanto é que você vai me cobrar pra eu levar ali na Ricardo Eletro? Ah, cobro uns quinhentos, ah, então vai sozinho porra, você quer comprar outra moto? Ah, vou, vou, quatrocentos então, quatrocentos, que quatrocentos, isso é Uber, não é limousine não, você tá de moto mano, dez reais você enche o tanque com isso aí mano, que? Duzentos, duzentos, que duzentos mano, para com essa história mano, Ah, te ferrar mano, o cara quer duzentos conto, ele quer comprar outra moto, só pode mano, E aí tio, você tá ouvindo não? Meu Deus do céu mano, o bicho retardado velho, tá lá o, não botou táxi mais caro, não vou pagar duzentos nem a pau mano, o cara não passou informação mano, tô ouvindo um tiro aqui ó, será que é na polícia? Dá o papo, dá o papo, dá o papo, vai de graça, só veio logo, vou te levar lá, vai de graça, não tô ligado, você tá querendo me sequestrar mano? Tá querendo cobrar trezentos? Sozinho? Sozinho? Sei lá mano, sei lá tizão? Vai logo mano, vou acreditar em você mano, lá na Ricardo Eletro Esse cara vai fazer alguma merda, quer ver? Só pode mano, se oferecer assim do nada, tá, isso vai dar merda O que mano, você esqueceu do que tio? Ah tá, tem um Tzinho lá ó, aquele T que é do trabalho mano, meu Deus do céu, deixa eu ver o que é do que é do ST, onde é que tá do ST tio? Ah lá em baixo lá ó, marcação, pode crer, pode crer, mano Ae tamo chegando ali, mano, pode crer, ae sim hein, aí trouxe o sábio hein tio, valeu ae hein mano, valeu ae hein, valeu ae hein, valeu ae hein, mano Abraço aí, mano Valeu, mano Valeu, hein Valeu aí, mano Valeu, hein O cara não responde, não, velho Tá doido Deixa eu chegar aqui no local Ih, vem com esses papinhos de eu, senhor, não, mano Ixi, caralho O que eu fiz aqui? Meu Deus do céu Esqueci que eu tenho que tirar a carteira, mano Você me ajuda aí? Então, se eu fizer eu dar uma caroninha aí, mano Eu tava querendo tirar a carteira ali, velho Consegue me dar uma carona, não? Ah, quer que eu te dou, pô, eu te dou um dinheiro Um dinheiro, mano, quer que eu te ajudar aí Você é bilionário, mano? Tirar a carteira Não, não, pô, eu sou pobre, mas também quer que eu te ajudar os próximos, né Ah, pode crer, mano Então, mano, eu acho que Quanto aqui é a carteira? Mano, é 8.800 reais Mil reais é de moto e mil reais é de carro, eu acho Não me lembro muito, faz tempo que eu já tirei Olha, eu te dou um dinheirinho aqui Qual é o seu nome aí? Pode falar aí Eu tenho dinheiro aqui, mano Tenho dinheiro Acho que dá pra mim conseguir tirar a carteira aqui Ah, você tá conseguindo trabalhar aqui, não? Eu tenho que tirar a carteira lá, velho Esqueci Ah, então bora lá, bora lá, bora lá Esqueci de pegar a carteira Calma aí, calma aí Vai, vai, pode entrar O cara tá com o carro Não dá não Dá não, tá trancado Agora vai, veia Belo carro, hein, mano Esqueci pra dentro Tem agora uma nova facção aí na cidade É, tem que passar longe dela, né, mano Senão esse carro aqui eles pegam de boa Pega não, pô Belo carro, mano Porra Ah, eu vou falar na milícia aqui na cidade A nova milícia Passa longe, passa longe Não, não, pô Eu sou o chefe dela Eita, porra Aí me quebra, né, mano Que isso aí Aí tá ganhando dinheiro que sabe, mano Carrão Será que eu te explico aí um pouco da cidade aqui, pô, senhor? Fala aí, mano Vou te deixar aqui no Detran Onde tira carteira e paga suas multas Aqui é a prefeitura que pega o trabalho E eu vou te mostrar também aí Olha aquele bagulho aí Demorou Vou te deixar pro poste, mostrar a delegacia Vou te esperar aqui Aí É nóis Deixa eu tirar aqui Aí, é só entrar Vou te esperar aqui, tá bom? Demorou, demorou É nóis aí Você entra aí que era aí, é nóis Ó, o cara vai dar uma ajuda em nóis ali, hein Pra entender um pouco, hein Deixa eu ver aqui Onde é que eu tenho aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é para Veículos de Essa aqui que eu quero, de carro Vambora, hein Isso aqui é pra tirar carteirinha, de boa Nossa, os carros aqui é bonitos, hein Tá com uma qualidade top aqui, hein, velho Olha isso Tá brilhando o carro, velho Agora sinal verde Passamos pelo outro Será que tem negócio de velocidade aqui, mano? Vamos ver? Vamos testar Se a gente perde ponto Passar muito rápido no ponto Não Tá de boa, tá de boa Então vamos aproveitar Vou ficar devagarzinho, não, mano Ó, só abrir o sinal Abrir o sinal Parece que os sinais estão com nós, hein Os sinais estão com nós Aqui, gente Tem que ir devagar Pra não rampar De boa Servidor massa, hein, rapaziada Bem levinho Pra quem não tem um PC muito bom Tem que fazer whitelist, cara Ó, servidor São Paulo Roleplay oficial, mano Não é o A Grande São Paulo Vamos embora, vamos embora Vamos dar uma descidinha aqui De boa De boa Vamos tirar a nossa carteira Tô gostando do gráfico aqui do jogo, hein Servidor aqui, hein Tô gostando, hein Tá bonito, velho Ó, o dia É porque o dia tá ajudando, né, mano Pra mim, servidor tinha que ficar assim, ó Dia e noite Acabou, mano Neblina, chuva É raridade, mano Ô, meu Deus Por que esse jogo não fica assim no GTA, mano O gráfico vai ficar muito bom Vambora Vambora, hein Vamos tirar a nossa carteirinha Pra gente poder pegar lá O trampo lá do Doce do Da Ricardo Electro Ricardo Electros Eu tirei a carteira Eu tirei a carteira É por aqui que eu saio É por aqui Carteirinha tirada Aí, mano Agora me dá aquela caroninha de volta lá, mano Aí é GG Amigo, eu tenho que passar ali na loja de carro, fazendo o favor Beleza Demorou Vamos lá, tio O carro é seu Lá te esgou Lá te esgou Olha os mano aí Pidada dos mano aí Tem uma bagunça ali atrás, tio Olha Que que deu ali Que que deu ali Que que deu lá Que que deu lá Que que deu lá Foi treta Foi treta Foi treta Foi treta Foi treta Alguma coisa ali Ixi Ah, teve até tiro Por isso que eu tava com a cabeça baixada aqui Aí é foda, hein, mano Então tem que vazar mesmo Eu não quero me meter nisso não Tá certo Me perita só mais tarde Tá certo É, aí é com você Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos fazer um novo carro ali Caralho Você vai comprar outro carro já, tiozão Tá no mundo, hein Ah, eu tô aqui Ralando pro trampo ali Da Ricardo Eletro O cara já tá com um carrão aqui, tiozão Tendo outro aqui na cidade Sou, mano Sou, eu cheguei de avião a um hoje aí, velho Calma que eu vou sair com o dinheiro aqui É nóis, vai lá O cara me trancou dentro do carro, mano Isso aí é crime, velho Posso morrer sufocado aqui, hein, tio Ó Buy ready my stop Que é isso Ô, será que ninguém consegue não, mano? Você que é dono de servidor aí Faz um personagem do meu lá, velho Daquele GTA V lá, mano Meu personagem Bota no seu servidor, velho Se você fizer isso aí, mano Eu vou no seu servidor e gravo, tio Fica a dica Faz aí um personagem igual o meu lá Do GTA V E bota aí, ó Fiz um personagem Entra no meu servidor lá Eu vou lá e gravo um vídeo lá, mano Demorou? O cara puxou um chevetão verde, tio Se liga Ah, tô não Já é, peraí rapidão Vou te... Vou fazer uma mágica aqui, senhorita Você é mágico agora também? Vou fazer uma mágica aí, ó Escolhendo aí Encolhendo aí na... Tô na frente aí Olhando na minha frente, tá Tô olhando Apareceu, mano Que que é? Ah, tá O chevet ali? Você vai passar pra mim? Aham Que isso, mano Rapaziada Eu vou aceitar esse chevet aqui Pode pegar É tudo seu aí Tranquilo Já que eu te levou lá Na rintadeira de novo Ah, eu vou atrás de você Usando um carro ali, então, mano Já é, já é Pode ir lá Porra, belo carro aí, mano Sonzão aí É que todo mundo Que vai até na cidade Eu dou um presentinho Ah, pode crer É, rico é assim mesmo O cara é ricão, mano Me deu um chevet verde ainda, tiozão Rico? Nada, pô Quem é que eu te levar onde? Vai lá na Ricarda Eletro lá, mano Vai lá É, só não tem jeito Você é louco, tio O cara ganhou um chevetão verde, mano Se liga O cara dá carro pra todo mundo quando chega Você acha que eu não vou aceitar um carro? O cara tá milionário Dono de milícia Diz ele, né Diz ele que é dono de milícia Então, vambora, mano Não sou de aceitar as paradas, não Mas o cara tem dinheiro pra caralho, né E ajuda todo mundo Por que eu não posso ser ajudado, né O carrinho não mata ninguém Vambora Olha, tem um condomínio aqui Nossa, favelinha, mano Tô gostando que o FPS tá bom aqui no servidor, cara Já falei, mas falo de novo E tem gente aí no servidor, mano Tem 40, 50 cabeças aqui, velho Agora Tô seguindo, opa Tô vendo tiro, hein, mano Será que é só eu que tô vendo esse tiro toda hora, mano? Não é possível que tenha tiro aqui pra tudo e qualquer lado nesse lugar, velho Tô chegando aqui na Ricarda Eletro Paypal Se que é lá, se que é lá Papum É nóis Chegamos aqui no local Deixa eu encostar aqui, mano Pode, pode, pode deixar aí Eu não lembro a você Abrindo o seu celular O aplicativo aí Do carro Aí você pega e tranca o carro Porque senão... Já tranquei já, mano Tranquei, tranquei aqui Pode crer Aí você tava aqui Quando eu cheguei Tu tava... Quando eu cheguei Tu tava fazendo aqui Mas é aqui em cima Aqui, ó Ah, é pra cá Aí você aceita o trabalho aqui, ó Aceitou o trabalho? Ah, pode crer Entendi, entendi Agora tu vai desvir aqui, ó Então, rapaziada O vídeo já ficando por aqui Eu vou fazer os vídeos em pequenininho Desse... Só um segundo, cidadão É porque ligou Chegou um telefone aqui pra mim Eu tô só falando com ele rapidão aqui, mano Ficou um segundo Tá bom Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui Tchau